Olá você está começando na profissão contábil estudante não sabe ainda o que vai se deparar no mercado de trabalho então quero fazer um convite para você tô lançando aqui meu mais novo livro em conjunto com o professor José Carlos Marion onde nós aqui abordamos o manual do contador um guia para iniciantes na profissão contábil então esse manual do contador ele traz aqui para todos os iniciantes um pouco sobre a profissão contábil o que se espera do profissional moderno da contabilidade os principais departamentos quer dizer quando você entrar numa empresa com o que que você vai se deparar com departamento financeiro departamento fiscal departamento contábil departamento até da tecnologia da informação recursos humanos gestão da qualidade enfim ele é um guia prático mostrando quais são as obrigações acessórias desses departamentos o que que se passa nesses departamentos reduzindo aquele impacto e o estudante tem ao ingressar no mercado de trabalho além disso também a gente traz um pouco da que a gente chama de contabilidade 4.0 que é justamente para onde caminha a profissão contábil além das áreas mais técnicas qual é o perfil do profissional para o futuro então tá aqui pela editora atlas gem já está disponível para venda manual do contador guia para iniciantes na profissão contábil convido a todos aí para lerem esse livro é mais e aí e aí e aí